O que é o que é o presidente da rua? Queres bifar comigo toda? Passa atrás e recua Estás mal informado Isto é tudo verbal Estou-te a chegar o Papa a Portugal Isto é o hino da rua A versão oportuna Rei X, Jorge Jorge Resultado de rotura Génesis, paradista, apocalipse Mil homens nas costas Não mando elite Aqui não há sentimentos Só malucos de medo Cada um aqui que vive Por um simples momento Está sempre atento Eu não só represento Sou um leão Desfaz-te o quarto de tempo Estás a trever Estás cheia de medo Sabes o que mais? Ah, vou-te dar um belo segredo Tu vieses parar A toca do louco Quem me mova para ti Sou melhor neste jogo Mil homens nas costas Eu monto o Ronson Sabes quem somos Sabes quem sou Atenção agora Chegou o furacão Arrata a cabeça e contra o coração Mil homens nas costas Ele monto o Ronson Sabes quem somos Sabes quem sou Atenção agora Chegou o furacão Arrata a cabeça e contra o coração A minha capacidade superior Vem ao Tima Eu sou o Davi Cheg A minha obra prima Enigma Eu tento sequer comparação Quero regras e queimo o livro da Constituição Eu reverto o universo Aí está meu regresso Aqui deixo uma diga Pau hipopo universo Vocês são mais do G-Hater infinitivo Saco-me a diga A tua rima despeita Porque ninguém te respeita Para mim não há no destitivo Amar do C Detonador da mão Seu papo esmoquizito Anaglote Motherfucker Puro rap agressivo Até bons joguinhos Alemão exclusivo Pregos, pregos Teu caixão O teu último destino Este canso é o único O pão escanso na roda Tenta é dançar minha Teu nos lestes já-zum Pura L.A.G. Conto pela Apo Mil homens das costas Alemão, tu razão Sabes quem somos? Sabes quem sou? Atenção Agora chegou o furacão Arrago tanta cabeça E com teu coração Mil homens das costas Alemão, tu razão Sabes quem somos? Sabes quem sou? Atenção Agora chegou o furacão Arrago tanta cabeça E com teu coração Atenção 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 Obrigado.